E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermost, aqui é o curso de guitarra online.net E hoje eu vou falar sobre o slide Como é que o iniciante, como é que aquela pessoa que está começando nos estudos da guitarra Pode aprender a fazer o slide É isso que eu vou te explicar hoje, que é essa técnica de escorregar De uma nota para outra E eu vou explicar como é que tu pode praticar e como ganhar precisão para isso Mas antes eu te convido a conhecer o curso de guitarra online.net O link está aqui na descrição, as inscrições estão abertas Eu sou um professor que estou o tempo inteiro ali com os meus alunos Dando suporte diário E também eu tenho, além dos módulos, todos organizadinhos, bonitinhos Seguindo uma sequência didática bacana que gera resultado Eu também tenho uma playlist com mais de 150 vídeos Tá legal? Já chegamos a uns 150 e poucos vídeos de suporte que eu dou Tem vários assuntos lá, ritmo, partitura, enfim, um bocado de coisa Então fica o convite aí para conhecer o curso de guitarra online.net Eu espero que tu sejas o meu aluno Vamos falar sobre o slide É o seguinte, o slide é uma técnica que consiste em sair de uma nota E atingir a outra nota através de escorregar A gente escorrega, palheta e escorrega É simples, não tem segredo Só que o que eu percebo que muita gente tem dificuldade É de onde começar o slide Então, por exemplo, eu estou em uma música que é um mi menor E um lá maior Aí eu venho aqui para o meu slide Aí eu falo, poxa, eu estou em mi menor Como é que eu faço um slide para o mi menor? Claro, se pegar uma música já conhecida é outra conversa Mas aqui, o improviso, enfim Eu venho aqui, eu vou puxar Se eu estou no mi Se a nota é o mi menor, se o acorde é o mi menor Eu vou pensar Vou procurar primeiro o mi Então tem o mi aqui Tem o mi aqui Aqui, aqui e aqui Fora outros lugares Estou citando alguns Vamos pegar esse mi aqui Que é mais fácil de encontrar Tu vai pensar um tom atrás Ou seja, mi, mi bemol e ré Então tu vai pegar do ré Palheta no ré E escorrega para o mi Depois eu estou indo para o lá Então eu tenho um lá Próximo, bem aqui Décima casa, segunda corda Eu vou puxar um tom atrás Lá bemol, sol E bato no sol E escorrego para o lá Então olha só como é que fica Olha só como cai bonitinho Em qualquer lugar Ou então aqui É uma dica muito simples E isso se aplica Tu pode, para começar Trabalha com a tônica Então tu tens uma nota Que é a tônica Tá legal? Então eu tenho a tônica E aí eu vou pensar Um tom para trás Um tom para trás da tônica Então eu tenho aqui O mi, que foi o que eu falei Então eu penso um tom para trás Que vai dar exatamente o ré E aí eu vou Escorrego do ré Para o mi Normalmente tu vai encontrar Essa técnica aí Em diversas músicas Está legal Então esse é um pensamento bacana De começar Então começa com Pelo dó Estou tocando dó Estou tocando ré Mi Fá Sol Lá E o si Olha que bacana Então fica a dica aí para vocês Espero que tenham gostado dessa dica Esse é mais um vídeo aqui do canal Do curso de guitarra online Ponto net Mas se tu quiseres aprender isso Com muito mais propriedade Entendendo realmente Como é que funciona isso tudo Tem o curso de guitarra online Ponto net Em que eu estou presente Diariamente na vida dos meus alunos E hoje mesmo Eu já gravei Sei lá Acho que uns 5 ou 6 vídeos Para os meus alunos Tirando dúvidas E eu espero que tu Te decidas aí Pelo curso Que realmente gera resultado E dá uma satisfação Muito grande para os alunos É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Um abraço